O programa Sabadou com Virgínia tem como integrante fixo o influenciador Lucas Guedes. O convite partiu da própria Virgínia Fonseca para que o amigo fizesse parte da atração. Mas quem sugeriu um parceiro a ela foi a cúpula do SBT, que já tinha em mente colocar um humorista e deu a liberdade de escolha para a influenciadora. Muito emocionado, ele falou sobre quando recebeu o convite, que foi um choque ao saber que se tratava de um programa de TV numa das maiores emissoras do país. Ele é parte do programa Sabadou, o convite de Virgínia e aprovação do SBT foi feito, mas o humorista foi tratado com desdém, tanto pela mulher de Zé Felipe como pela emissora de Silvio Santos. Durante o jogo das três pistas, Lucas Guedes se esforçou para manter o humor, quando no fim do quadro, Patrícia Abravanel estranhamente disse que não estava ciente de que ele faria parte do programa Sabadou e que o SBT preparou boas-vindas, no caso uma homenagem só para a Virgínia Fonseca. A mesma coisa, Patrícia fez com outros novos contratados da casa que participaram do seu programa, os recebeu no palco para assinatura de contrato. A assinatura, oficializando a chegada de Virgínia ao SBT, foi feita em pleno programa Silvio Santos. Patrícia Abravanel estava radiante, segurando o contrato da influenciadora, emoldurado em um quadro com uma estrela acima. Enquanto isso, Lucas Guedes, que já estava acertado na atração da amiga, foi ignorado. Tudo bem que ele não é apresentador oficial, mas ele estava presente no momento e também é um dos novos contratados. Ele até perguntou a Patrícia, brincando, Afinal, onde é que eu assino? Vou segurar o meu aqui. Outra situação foi a seguinte. Durante a coletiva de imprensa do programa Sabadou, Virgínia Fonseca foi questionada sobre competir com Serginho Groisman. Enquanto o Lucas usava os pronomes e verbos no plural, nós, nosso, vamos. Virgínia usou no singular, eu, meu. Disse que quer que o programa dê certo por ela, pelo seu trabalho, ponto. Aspas, eu sempre quis, eu abracei essa oportunidade, vou trabalhar, vou dar mil por cento de mim, para que dê certo. Não para competir com outro programa de outra emissora. Quero que dê certo por mim, pelo meu trabalho, e ponto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma